Nos cursos VVR, sugerimos um treino mínimo de 15 minutos diários para o curso de violão popular e um mínimo de 25 a 30 minutos diários para o curso de guitarra. Porém, esses tempos indicados seriam seguindo exatamente os planos de estudo disponibilizados pelos cursos a cada aula. Eles otimizarão cada minuto de seu treino. Lembre que um treino de 15 minutos bem estudado e otimizado podem valer muito mais que um estudo de muito mais tempo, mal feito e sem regularidade. O fator-chave para o sucesso do aprendizado rápido é a regularidade do treinamento e não necessariamente a quantidade de minutos. Mais vale 5 minutos de treino diário que uma hora em um dia só. Coordenação motora, memorização e agilidade é conseguida muito mais pela regularidade do treinamento.